Ô Caio, como superar o fim de um relacionamento? O que eu posso fazer pra passar essa angústia que me consome por dentro, Caio? Aguenta que passa, levanta e anda que acaba. Ô gente, separar, eu tenho uma receita, Caio, separar é igual o sexo anal, entendeu? No começo dói, depois dói e é bom, depois é só bom, entendeu? A sutileza, a sutileza extraordinária, isso é porque o nome do rapaz é Braulio. Mas não é, é a trívia. O que eu faço pra aguentar? Aguenta, você é o mundo inteiro, olha, tem bilhões de pessoas hoje no planeta Terra, aguentando. Ai meu Deus, Caio, a gente viu os dois garotos ali, as imagens dos gêmeos. Aquilo ali, aquilo ali, meu filho, aqui não dá pra separar. Ali é que eu quero que aguentar, a gente mal aguenta olhar. A gente mal aguenta olhar. É, mal aguenta olhar. Agora você, deixa de ser bobo, levanta e anda, vai. Agora, isso aí é caso sério, isso aí é... Aí não dá pra separar, meu irmão. Agora você e vocês todos, vocês são todos uns grandes babacas. Mas não tá dando certo, levanta e anda, deixa a pessoa, vai embora, vai cuidar da tua vida. Dói, dói. É. Dói porque a gente tava acostumado, a gente contava com aquilo. A gente incluía aquela pessoa no pacote da nossa existência. Não sei quanto tempo tinha. Às vezes vocês incluem alguém no pacote da existência com uma rapidez brutal. Se for saber quanto tempo era, assim, três meses, seis meses. Já parece que foram 49 anos. Uma fragilidade também enorme. Vocês botam a pessoa dentro desse pacote, a pessoa depois não quer mais, quer seguir a vida dela. E o cara diz, o que eu faço, Caio, pra separar? Nada. Separa. Já tá, ela quer, já foi, já tá separado, já não é. Essa dor vai acabar rápido, é dor de menino, de menina. É dor do capricho, de quem diz, ai meu Deus, me deixou sozinho. É dor da auto-vitimização, coitadinho de mim. Fui deixado, fui deixado. É dor de tabaca. Aguenta o tranco, é normal, meu filho. Levanta e anda, vai viver. Vai se ocupar, vai trabalhar, vai se relacionar. Vai estudar, vai encher a tua cabeça de proposta pra vida. Vocês parecem umas amebas de emoções descontroladas e que vivem num... Num daqueles recipientes aonde a gente faz cultura de ameba. Não faça isso não. Você é um ser humano. E a vida, se você não consegue aguentar uma bobagem de um relacionamento que veio, trocaram lá uns beijinhos e algumas coisas, não deu certo e o outro foi, você não tá preparado pra viver nenhum de vocês. É ridículo como vocês entram nessa angústia de morte, de pânico, de mundo acabou. Vocês são muito frágeis. Muito sem densidade. Sabe por quê? É muito sem Deus. Muito sem evangelho. Muito sem realidade. Vivem nas fantasias, nas projeções, nas selfies. Não, nós tínhamos uma relação. Por quê? Por causa das selfies? Por causa dos compartilhamentos? Ela é a minha garota no Facebook. Ah, é ruim demais. Aprender a viver, menino. Senão a vida vai te comer vivo. Você vai ser mastigado e cuspido. Vai virar um molusco. Um invertebrado na boca implacável da existência.